Bom dia ao pessoal da Ilha de São Luís! Bom dia, Maranhão! Bom dia, Brasil! É muito difícil a gente encontrar em um espaço negro, índio, povos tradicionais, mulheres, LGBTs. E esse é o espaço do povo. O governador que entrou fez alguma coisa é pelo Maranhão Claudino. Os outros aí há 40 anos nunca fizeram nada por nós. Claudino fez. Eu quero, em primeiro lugar, dizer a vocês que sou uma pessoa que trabalho muito, mas acima de tudo, eu trabalho com amor, com determinação e com coragem para continuar o melhor trabalho que eu puder fazer em favor do povo do Maranhão, em favor de quem menos tem. E é por isso que hoje todos os estados do Brasil respeitam o governo do Maranhão e respeitam o Maranhão, porque sabem que nós estamos na direção certa. E quando a gente está na direção certa, a gente não se perde. Quando a gente está na direção certa, a gente não muda de caminho. Time que está ganhando não se mexe. A mudança vai continuar para o Maranhão seguir em frente. O trabalho continua para o Maranhão seguir em frente. O trabalho continua para o Maranhão seguir em frente.